Aí vamos, depois que treinamos o maracal, várias vezes, sentado, quando já estava tudo aqui, lidava bem, agora vamos treinar o baile. Aí o Sr. Germano dizia assim, o Sr. Germano era o instrutor, ele dizia assim, quem passar a pronto, os que bailarem melhor, e a gente fizer tudo bem direitinho, passa a frente. Eu digo, aí eu não vou ficar para trás. E eu bem tritida, puxando o hindi e batendo o maracal assim, só com a mão. Aí terminou o hindi, ele perguntou, essa sua mão está doente? Eu tomei e foi um susto. Ele disse, não, não. Ele disse, por que você não ampara o maracal nesta mão para equilibrar o baile? Ele disse, não, não. Ele disse, não, não. Ele disse, não, não.